A tristeza é senhora Desde que o som da sombra é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Sou deitão a favora Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece no fundo agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora O samba ainda vai nascer O samba ainda não morrer O samba não vai morrer Desde o dia ainda tão maior O samba é o pai do prazer O samba é o filho da dor Um grande poder transformador Mais solita é a hora Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece no fundo agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora